Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android. No vídeo de hoje pessoal, vamos demonstrar para vocês como colocar um protetor de tela no seu Moto G9 Play, ok? Então vamos lá para o procedimento galera. A primeira coisa a se fazer é você vir aqui em configurações, vem em configurações, chegando em configurações você vai vir em tela, tá vendo? Vem em tela. Depois que você chegou aqui galera, você vai vir em avançado, dá um clique em avançado e aqui você vai ter essa opção aqui ó, protetor de tela, tá vendo galera? Protetor de tela, você vai dar um clique, aqui vai ter ó, as opções, você pode ter o protetor de tela no relógio, ou de cores ou de fotos. No caso aqui de fotos, você tem que deixar uma foto selecionada, certo? Aqui não tem nenhum ó, ela vai aparecer ó, nenhuma foto selecionada, certo? No caso se você colocar cores, olha aí como vai ficar ó, vai ficar assim, beleza? Protetor de tela. Vale lembrar galera que aqui você tem as opções ó, de quando aparecer o protetor de tela. Aqui ele vai aparecer quando o celular estiver carregando, quando o celular estiver conectado a dock e aqui os dois né, carregando e conectado e aqui nunca, beleza? Nossa, tá marcado aqui os dois e tem outra opção aqui do protetor de tela, que é o relógio. Vou mostrar aqui como é que fica ó, olha aí galera, fica desse jeito aí, relógio digital. Aí no caso você também tem a opção, você também tem a opção de vir na engrenagem aqui ó, e mudar, colocar o estilo de relógio analógico, beleza? Vamos ver como é que fica analógico? Olha aí ó, como é que fica, beleza pessoal? Certo? Então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, como você colocar um protetor de tela no seu Moto G9 Play. Espero ter ajudado vocês, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui!